Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem, eu também tô bem, mais uma vez, obrigado por perguntar, talvez aqui mais um videozinho, mais um episódio do nosso querido Hunter x Hunter, episódio número 36, tendo que ter uma sériezinha, mano, após aí, mano, o falecimento de Meroen, né, velho, The King's Dead, mano, é isso, mano, vamo lá. Antes de like fortalecer, se inscrever, ativar o sininho e também acionar um membro aqui no canal, você vai fortalecer muita gente, além, é claro, de você receber benefícios incríveis e exclusivos, só pra você, mano, e além de cargos do conteúdo antecipado, né, cara? Exato, dêem uma olhada aí, ajuda demais o canal, vocês vão ter mais de 200 vídeos exclusivos aí pra quem é membro, então vale super a pena se tornar um, colaborar com a gente, tá? É, pra todo mundo que já é membro, muito obrigado pela força, valeu, Taiga, tamo junto, bora lá, cara. Cara, sem mais delongas, ah, agradecer primeiramente, na verdade, todo mundo que é membro e apoiador também, achei aquele meu agradecimento especial, galera, muito obrigado pra todo mundo que tá fortalecendo o canal, de coração, agradecer a Taiga também que tá sempre junto aí, e cara, agora sim, sem mais delongas, mano, bora lá. Posso furar agora. Tomando uma chinesinha, né, desculpa? Bora lá. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Dá pra podinho. Um, dois, três, vai. Mas tá clima triste, né, velho? É. Nossa, mas se cada buquê representava uma vida ali, que é algo que representa, a quantidade de gente que morreu, velho, olha isso, tá vendo a grada. Foi. Bastante. Bastante. E aí E aí E aí E aí O que é para sua edição, né, velho? É. Olha o Abrava, né? Assim, Abrava, não sei o que Oi? O nome dele é lá alguma coisa Ah, eu não lembro Acho que eu ia lembrar Ah, esses dois Esses aí também, mano Vai pra onde? Isso aí Ah, não sei Ah, eu não lembro É óbvio que nota, né? Imagina alguém sem memória e tu tendo aí É A imagem de forma diferente Ah Hum, mais um mistério aí? Mais um Mas ele ficou zoado, hein, mano? Só de ter tido aquilo que o rei Ah, perdeu todo o cabelo Envelheceu Ah, ah 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 É isso, tá tudo se splitando A sua amiga agora Só vai ter que ver se nenhuma vai criar um ninho De novo Tem que tá um reinado aí Separado Ah, mas acho que é difícil Essas que viram o que aconteceu Não vão não Por exemplo, a escorpião lá que vazou Bem antes do bagulho Ela fez o dela, você lembra? É, só que teve o efeito Trope fantasma É Tchau 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 É, esse cara se deu bem, mano Ficou sempre atrás de tudo Foi Sobreviveu Vai desse cara aí Rapaz Tá bom, desceu só Só a gelada, né Uh-huh Como é que o nome dele É Bizef, né Mais pra no chão Olha Imagina as capotas É Óbvio que tu é Virou um bandidão É, irmão Antes ele já era Que ninguém descobriu ele Sim, ele era por trás dos panos É Procura do zero, velho Procura do zero, velho Óbvio que tu é Só aí Eu acho que ele vai trazer Ela de volta pra final dela Nossa, o povo vai tudo começar a correr Vendo eles aí, velho Ó lá Sim O que que eu disse? Óbvio que tu é Óbvio que tu é Óbvio que tu é Vai ter um corajoso aí, ó Tá corajosa Ó, brabo mulher, hein, mano Mas se fosse um bait, tipo, ele teria levado a pessoa Mas pra si, na real, ele não precisa baitar, né Da vez que eles invadiram a velha, eles só fusaram tudo, tá ligado Foi Não é como se, tipo, esses caras tivessem escondido dentro da casa e é Ah, acho que essa formiga deve ser essa menina aí É, pode ser Você lembra, né A gente viu isso aí Foi o primeiro vinagre do arco, mano Foi, essas crianças, as duas crianças Foi Foi ali que a gente viu que a coisa começava a ficar séria mesmo, que, mano Não Também com isso é só de olhar De mãe é mãe, né Isso aí, ela ainda tá meia Ah, não É, coisa É, chinto materno, né Nossa, mas essa menina aí nessa vila, velho Tchau Pô, a Vila vai aceitar, mano Eu achei que os caras iam ficar todo Na teoria, né Pra eles ficarem tudo, né Assustado Ó, até ele é o convite pra ficar na Vila, hein É Mas ele não aceita não Se ele quiser voltar, vai ser bem recebido É É, foi poupado, né Pô Poupado na massa Poupado na massa Não, ele não vai resistir Aí ele vai Até lá que ele beijou Aí ele vai, pronto É provável É provável Dá pra casa aí, ó Ele quer o irmão, então Não, não Acho que não Vai pra você que eu quiser Que ele virou agora A casa dele, tá Ah Tem um moleque aí, né E? Olha Pronto Caralho, já Mano, porque também, mano Será que Que ele Virou um Isekai aí, ó É, só que tipo assim Ele reencarnou, mano Mas ele lembra as coisas? Não, acho que ele deve lembrar só alguns vestidos Esse nome aí, tá ligado? Nossa, é Só um pó Uhum Vai cobrir, vai trazer Trazer o homem aí Uma mulher Se for necessário aí, mano Vai reconstruir esse hospital Se quiser Não é, mano Cacique do pai é grande, né Mas você sabe Quem que é mais brabo Que esse especialista Que ele vai trazer aí, mano Cara, eu sei muito bem do que você está falando, né Os membros do canal, né Obviamente, né, velho A galera do meu canal, mano Tem como não ser mais brabo Com mais de 200 vídeos já prontos pra assistir, mano Todo o conteúdo adiantado, velho Como não ser, né Então E aí Tá E aí Obrigado. 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 Você é louco, 95% é muita coisa, né? Não é. Você era mandando, terminou o recado enterão. Já é que era, uh! Que coisa me encare uma vaga, né? É ele aí, ó. Então E é isso, mano Terminar um EP de hoje dessa forma O Reder tá muito bom, né, velho E, cara, eu acho que esse episódio aqui Pra falar que ele realmente finalizou o arco O passado, eu vou falar também Mas sei que ele já aproveitou e embalou, né Passou o lacinho e fechou Então, mano, o Arco das Formigas aí É muito bom, mano, realmente um dos melhores arcos Que eu já assisti, mano, garim mesmo, de verdade Concordo Mas é isso, galera Muito obrigado a todo mundo aqui, de coração E valeu! Falou!